Música A CPI da Lerge que investiga os problemas relacionados aos planos de saúde de pessoas com deficiência ouviu o representante jurídico da Unimed Ferg, operadora apontada pelo Procon como a líder no número de reclamações recebidas no Estado. Completam o top 5 do ranking a Unimed Rio, a Amil, a Sim e a Golden Cross. A informação foi passada durante a audiência pelo presidente do Procon, Cássio da Conceição Coelho. As principais reclamações estão relacionadas à dificuldade de acesso às plataformas de atendimento ao cliente e questões voltadas à falta de autorização para determinados procedimentos. Por se tratar de um órgão mediador, Cássio informou que o Procon assinou um termo de cooperação técnica junto à Unimed para mediar acordos entre os clientes e a operadora. Em relação à questão da Unimed, houve um crescimento de reclamações no Procon, num determinado mês já tínhamos 300 reclamações e aí o Procon notificou a empresa, o presidente foi pessoalmente no Procon e nós fizemos a proposta de fazer um termo de cooperação técnica com a colocação de um advogado da Unimed dentro do Procon para atender o consumidor juntamente com o nosso técnico, nosso especialista em direito do consumidor e isso em princípio nós já fizemos desde de cara assim sem acordos. São 100 problemas de consumidores que foram resolvidos assim em 10 dias. E a gente vem aumentando com esses acordos, com a presença da Unimed lá fica tudo mais rápido e mais fácil. A gente nunca pode deixar de receber e atender o consumidor do nosso estado. O representante jurídico da Unimed Ferg compareceu à audiência e reconheceu os problemas enfrentados pela empresa nos últimos anos e atribuiu à migração de cerca de 500 mil clientes que tiveram suas carteiras transferidas da Unimed Rio para a Unimed Ferg, o alto volume de reclamações. Também afirmou que a operadora assinou um termo de ajustamento de conduta e que foi criado um núcleo de conciliação prévia para solucionar as situações mais graves, além de um canal de comunicação direta com os beneficiários. Além dos cancelamentos unilaterais por parte dos planos de saúde, os beneficiários da Unimed que compareceram aqui à audiência reclamaram que estão sofrendo com a falta de reembolso, com o descredenciamento de algumas clínicas, com o encurtamento do tempo das terapias ofertadas e, principalmente, com o aumento abusivo das mensalidades sempre que se atinge a data de aniversário. Estratégias essas que, para esses usuários, têm representado uma espécie de cancelamento indireto dos serviços prestados por essas operadoras. Além dos cancelamentos unilaterais, nós temos o não pagamento de reembolso, a diminuição da grade horária das clínicas, de forma agressiva, botando agressiva, porque eles mandam e-mails para a clínica, independente de conversar com você ou de tentar ter uma conversa. Então, a gente considera isso uma invasão, porque quando você vai na Unimed Ferd, não tem atendente suficiente para te atender. Aí você não recebe boleto, enfim, eles estão fazendo o que a gente chama de cancelamento indireto, vamos botar assim, através de todas essas dificuldades, esses obstáculos que eles colocam. Então, aumento abusivo, fez aniversário, aumento abusivo do plano e você não tem como pagar, você corre para um plano de coparticipação ou você cancela o plano. Não é emissão de boleto, aí você não consegue ter o boleto, atrasa o pagamento, junta 60 dias e eles pegam e cancelam. Então, são várias artimanhas que eles têm usado que nós apelidamos de cancelamentos indiretos. Isso tem sido um grande problema. Para o presidente da CPI, o deputado Fred Pacheco, o encontro serviu para dar nomes aos principais responsáveis pelo descaso com os beneficiários dos planos. Não satisfeito com as justificativas apresentadas pelo representante jurídico da Unimed Ferdi, o parlamentar prometeu convocar os responsáveis pelas outras 18 filiadas da operadora para que apresentem soluções aos casos trazidos pela comissão. Durante o encontro, também foi aprovado o pedido de prorrogação do tempo de funcionamento dos trabalhos da CPI por mais 60 dias. A gente quer que a solução aconteça. A gente não quer nenhum acordo, a gente quer solução. A gente quer alguém que sente aqui com a gente, um presidente das empresas e olhe para o Pedro, olhe para a Nicole, casos assim, sabe, e diga, ó, eu vou resolver teu problema. Olha, erramos, deu ruim, mas olha, eu vou tratar, a gente vai fazer o reembolso, eu vou receber teu documento. Enfim, a gente quer solução. Não vamos cancelar mais. A gente vai começar a tratar as situações como soluções práticas. Não dá para chegar aqui, pegar o relatório final da CPI e dizer que nada aconteceu. Isso eu não vou aceitar.